Joga a mãozinha pra cima do Gere 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 Gere, Gere Gere, Gere 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 Gere, Gere Gere, Gere Gere A lua, Gere Gere, Gere 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 Gere, Gere Gere, Gere Gere Quer saber essa aqui, ó Quer saber? Tô legal A frase predileta do solteiro no Rio de Janeiro Joga a mãozinha pra cima do meu coração Palma da mão, vem Enquanto eu não encontro, eu vou curtir na vida Enquanto eu não encontro, eu vou tirando onda Enquanto eu não encontro, eu vou padalando Enquanto eu não encontro, eu vou pagodeando É que no dia Pronto eu não encontro, eu vou tirando onda Enquanto eu não encontro, eu vou padalando E vai faltar um grande apagadilha Pãozinha pra cima, se joga no Guereguere Vai, 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 vai Guereguere, Guereguere, Guereguere Guereguere, Guereguere, Guereguere Na rua, Guereguere, Guereguere Guereguere, Guereguere, Guereguere Guereguere, Guereguere Pra saber tudo tem um porquê Tô legal, quero paz é viver Quero ouvir vocês Ajuda aí, gente Feliz, sei que vou Encontrar diretri Pro meu coração Palma da mão, vem Encontrar meu coração E tenta não em Pizza Mainly que a gente tenham Estou atirando o outro Encontrar meu coração Encontrar meu coração Encontrar meu coração Enquanto eu tô no santa bolinha Na lua Enquanto eu tô no santa bolinha Enquanto eu tô no santa bolinha Se bora, se bora, se bora Enquanto eu tô no santa bolinha Ai que delícia Beijo na boca, se roupa Enquanto eu tô no santa bolinha Opa da landa Enquanto eu tô no santa bolinha É segundinha, se joga no guereguerê Grupo Bom Mocho na FM, o dia!